O Universo chora, o sol se atendou Na lista do amor do Salvador Seu corpo a minha cruz, seu sangue me amou O peso do pecado ele me amou O Universo chora, o sol se atendou O Universo chora, o sol se atendou O Universo chora, o sol se atendou A terra conquistou A morte encontrou Todo o poder das trevas vencido foi A terra se venceu, seu cumpro se abriu Nada vencerá seu grande amor A morte onde está, o Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive O Universo chora, o sol se atendou A terra espremeceu, seu cumpro se abriu Nada vencerá seu grande amor Ó morte onde está, o Rei ressuscitou Ele venceu, seu cumpro se abriu Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 Deus很好 Deus poderoso Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. 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 Obrigado.